Boa tarde, o presidente diz que desenganem-se aqueles que pensam que vão perder o combate à corrupção, que o MPLA vai perder o combate à corrupção. O que é que vos faz ter tanta convicção na vitória contra a corrupção? Bom, boa tarde. Bom, a nossa certeza, a certeza do partido reside na nossa determinação. Na determinação do presidente do partido, na determinação dos nossos militantes, dos quadros e dirigentes do MPLA, que o combate à corrupção é um compromisso do partido, é um compromisso permanente, além de ser uma promessa do partido apresentado ao eleitorado durante as eleições de 2017. O que significa que todos nós, militantes do MPLA, os angolanos no geral, devemos nos envolver nesse combate no sentido de, digamos, de melhorarmos o ambiente, primeiro, econômico do nosso país e também a imagem do nosso país, que foi beliscada durante esses anos todos por causa da corrupção. O que significa que o MPLA está determinado a continuar com este programa, mas também com um programa de moralização, um programa de educação, para prevenirmos, no futuro, novos casos de corrupção no país. Dizem que haverá mudanças profundas no Comitê Central e no partido, de uma forma geral. Que mudanças são essas profundas? Primeiro, o camarada presidente chamou-nos a atenção de que precisa de um Comitê Central dinâmico, um Comitê Central com mais jovens. O que significa que precisamos de um Comitê que ajude o presidente do partido no cumprimento do seu papel, no cumprimento da sua missão. Fundamentalmente, na implementação do programa do partido sufragado em 2017 pelos eleitores. O presidente do partido falou muito da questão da disciplina. Vão punir militantes, vão expulsar militantes. Como é que se vai processar esta forma de disciplinar os militantes do partido, sobretudo nas redes sociais, que é o que mais preocupa o presidente? O partido tem regras claras em termos de disciplina. O cidadão angolano que ingressa no MPLA e que se considera como militante do MPLA deve, em princípio, ler e com muita atenção os nossos estatutos e os regulamentos complementares que falam da disciplina interna no partido. Não há nenhum militante do partido que desconheça essas regras. E quando nós atingimos o nível de dirigente do partido, a nível do comitê municipal, comunal, distrital, provincial ou comitê central, aí as responsabilidades em termos de disciplina ainda crescem, aumentam. O que significa que essa chamada de atenção, essa orientação... Mas vão punir, vão punir. Essa orientação do camarada presidente indica que os militantes que se comportarem mal e que, para denegrir a imagem do nosso partido, devem ser, sim, senhora, sancionados. E há regras claras nesse sentido. E eu espero que, a nível da direção do partido, possamos analisar essa matéria e transmitirmos isso aos militantes do partido para que se tomem as devidas medidas para corrigir este mal. Do ponto de vista econômico, recuperou-se 3 mil milhões de dólares que estavam em descaminho, digamos assim, que eram do fundo soberano. Também 500 milhões de dólares. A vida dos angolanos vai melhorar com a vinda deste dinheiro para o país? A vida social dos angolanos vai melhorar? Vai contribuir para essa melhoria, não é? O camarada presidente avançou. Como é que vai contribuir? Porque esses recursos serão utilizados em projetos, projetos esses que vão beneficiar a população angolana. E que projetos são estes? Estivemos a falar agora de água. O Comitê Central esteve a discutir agora o memorando do setor de energia e águas. Há projetos que se encontram paralisados por falta de recursos financeiros. A população precisa de água potável, precisa de energia, precisa de escolas para que as crianças estudem em melhores condições. Com estes recursos, bem aplicados, teremos praticamente resolvido alguns destes problemas. O que significa que continuaremos, através destas medidas de combate à corrupção, de recuperação destes recursos que se encontram fora do sistema, fundamentalmente desviados para o exterior do país, temos a plena certeza de que esses recursos irão contribuir para que os diversos programas, os diversos projetos, fundamentalmente de caráter social, sejam de facto implementados em benefício da nossa população. Muito obrigado, Paulo Pombolo. E boa continuação a esperar que esta reunião do Comitê Central corra pelo melhor. Muito obrigado e os trabalhos continuarão no período da tarde para discutirmos as questões relacionadas com a preparação e a realização do nosso sétimo congresso.